Lá no livro de Efésios, Efésios 6, capítulo 10, a armadura de Deus, aleluia. No demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do Seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estai firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado dos pés, na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrigo da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente, como me convém falar. A verdadeira armadura que nós precisamos, aleluia, que fez com que Davi desprezasse a armadura de Saúl, aleluia, A verdadeira armadura que nós precisamos, aleluia, é as sandálias do Evangelho, aleluia, os vestidos da verdade, o capacete da salvação, a couraça da justiça e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o Santo Glorioso, o nome do Senhor. Davi ali mais à frente, Davi ali mais à frente, ele vira, aleluia, para a colinha, e fala, por que vens a mim com espadas de barapaus, aleluia, eu vou contra ti, aleluia, com o poder de Deus, aleluia, louvado seja o Santo Glorioso, o nome do Senhor. O que nós precisamos, aleluia, é da armadura espiritual. Precisamos estar nos nossos pés calçados no Evangelho de Cristo, aleluia, que é o Evangelho da paz, aleluia, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, aleluia, a nossa luta é contra as potestades, aleluia, contra os principais do inferno, aleluia, esses são aqueles que fazem com que aquele que habita conosco muitas das vezes venha a dizer palavras absurdas contra nós, aleluia, mas a nossa luta não é contra eles, aleluia, a nossa luta é contra os principais do Senhor. Se estamos orando, aleluia, precisamos orar mais, aleluia, se estamos jejuando, aleluia, precisamos jejuar mais, aleluia, em 1900, aleluia, em 98, 99, aleluia, eu jejuava, aleluia, eu estava com 57 quilos, aleluia, mas eu ainda acabei, já parei aqui sobre isso, acabei recebendo a palavra do Senhor, aleluia, e daí amassar mais um pouquinho, aleluia. Então era necessário continuar jejuando. Não importava se eu ia ficar com 40 quilos, não precisei ficar, Deus me deu a vitória antes, mas também não importava se eu tivesse que ficar com 40 quilos, mas era necessário orar mais, até chegar ao ponto, aleluia, de você acertar o verdadeiro alvo. Aleluia, louvado seja o Santo Glorioso. Não podemos desistir no caminho, aleluia. Se Davi, aleluia, quando aquele gigante cristeu ali, açoitava o povo, aleluia, com suas palavras presunçosas, aleluia, se Davi ali naquele momento olhasse para a sua estatura, se Davi naquele momento olhasse pelas suas condições, conforme ele falou aqui, nunca experimentei isso. Davi, aleluia, havia apenas experimentado um cajado que ele conduzia aquele retorno ali por detrás da palhada. Ele nunca havia experimentado uma espada, nunca havia experimentado, aleluia, uma armadura, aleluia. Mas Deus, aleluia, ele não procura capacitado, aleluia, mas ele capacita aquele que se põe, aleluia, como um verdadeiro guerreiro, embora não tenha em mão, aleluia. Embora não vejam na mão dele, aleluia, as armas que deveriam estar para eles. E a verdadeira arma Davi tinha, que era a fé e a confiança em Deus, aleluia. Davi sabia que Deus não iria abandoná-lo, aleluia. O gigante poderia ter 3 metros e 10, poderia ter 3 metros e 30, 3 metros e 40, porque falava-se em 6 cômodos e meio, então dependia de se o braço da pessoa fosse, porque o cômodo era medido, do plano de braço, então dependia se aquela pessoa tivesse o braço comprido ou não, para saber realmente qual era a altura de bolinha. Mas tinha um pouco mais de 3 metros, mas para Davi não adiantava isso para ele, não seria isso que ia fazê-lo desistir. Porque o que estava em Davi era superior a tudo, era a confiança, aleluia. As cinco pedras aqui, aleluia, é exatamente a oração, a súplica do Espírito, a perseverança, a palavra de confiança e a vigilância. Aleluia! Se você, aleluia, tem confiança, aleluia, que o Todo-Poderoso está respondendo a oração que você faz, que Ele está respondendo ao seu clamor, aleluia, então verdadeiramente você vai conquistar a vitória, aleluia. Você vai conseguir, aleluia, ter bom êxito naquilo que o Senhor te vocacionou, aleluia. Louvado seja o Santo e o Glorioso, o nome do Senhor, aleluia. A pergunta para você meditar, o que você tem colocado no seu alvoje, aleluia? Não adianta, aleluia, você ser hábil no lançar a funda. Aqueles homens ali, que estavam ali, aleluia, todos eles sabiam anunciar, a funda, aleluia, como Davi, aleluia. Mas Davi tinha algo especial, diferente deles. Todos eles eram incircuncisos, aleluia. Todos aqueles gigantes, seja a colinha ou os irmãos deles, todo aquele povo que eles deu, todos eles eram incircuncisos, aleluia. mas Davi, aleluia, ele era circuncidado no Senhor, como nós, aleluia, temos que ser circuncidados espiritualmente em Cristo, aleluia, na verdade, na palavra de Cristo, para podermos ser bem-sucedidos na nossa trajetória. aleluia, aleluia, louvado seja o Santo, glorioso, nome do Senhor. A palavra do Senhor também lá no livro de Êxodo. Louvado seja o Santo, glorioso, nome do Senhor. No livro de Êxodo, no capítulo 14, no verso 14, e no 16, diz assim, O Senhor beleja por vós, em vós calareis. No 16, diz assim, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e vende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia, louvado seja o Santo, glorioso, nome do Senhor. Quantas vezes um povo ali no deserto murmurou, aleluia, fazendo com que o coração de Moisés, aleluia, viesse a se estressar, aleluia, fazendo com que o coração de Moisés viesse explodir ao ponto de até mesmo ele, aleluia, falar muitas vezes para Deus, quem sou eu para sustentar todo este povo, aleluia, que não era nada menos que 600 mil homens, mais mulheres e crianças, aleluia. louvado seja o Santo, glorioso, nome do Senhor. E Moisés ali, como diz aqui, ele diante ali daquele mar, em determinado momento, aleluia, ele se desesperou, aleluia, mas então ele, quando clamou a Deus, aleluia, Deus disse para ele, aleluia, o que tem na mão, Moisés? Aleluia, toma o teu cajado, aleluia, levanta e estende sobre o mar, e vende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco, aleluia, em toda a tua trajetória, aleluia, se vier o fogo, não vai te queimar, aleluia, se vier as águas, não vão te subterfí, aleluia, porque quem está contigo é o Todo-Poderoso, aleluia, quem está contigo, aleluia, é o Senhor, Deus, aleluia, aleluia, Ele é o nosso pastor, e não falhará, aleluia, pode até te faltar o sustento lá no deserto, aleluia, mas o Senhor está contigo para te fortalecer, aleluia, louvado seja o Santo Glorioso, o nome do Senhor, aleluia, o Amado Seixo do Santo Glorioso, o nome do Senhor, a irmã Joyce, quando estava dirigindo aqui no culto, o primeiro que ela perguntou aqui, aleluia, que Deus é para cada um de nós, eu prontamente respondi que Ele é a vida, aleluia, não existe vida própria em cada um de nós, se o Senhor não estiver nela, aleluia, não importa o que você tem, o que importa é o que você é diante de Deus, aleluia, se a sua vida não estiver licenciada, aleluia, no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia, não adianta que você, na verdade, não tenha vida, aleluia, é necessário de você, alicerçar a sua vida, aleluia, no Evangelho, no Senhor Jesus Cristo, aleluia, é necessário você, aleluia, aleluia, que se vertisse da verdade, aleluia, é necessário, aleluia, de você colocar o capacete da salvação, aleluia, porque é o capacete da salvação, aleluia, que vai te livrar os dados impramados do maligno, aleluia, o primeiro local, aleluia, que o inimigo vai tentar, aleluia, persuadir-nos, é do nosso cérebro, aleluia,